Oi gente, eu sou a Pietra. Eu sou o Igor. Então, a gente vai trolar com o Renan de agora, que ele saiu pra comprar um remedinho pra mim, que eu tô gripada. E ele deixou o amigo dele aqui cuidando de mim, porque eu tô grávida, entendeu? Tudo dói. E quando ele chegar aqui, ele vai ter uma surpresa, que ele vai me pegar, eu pegando o amigo dele. Tá bom? Peraí, vou guardar a câmera aqui pra ele não ver. Ouviu, Igor? Peraí, vou ver que ele tá chegando. Tira, 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 tira. Vai, vem, vem, vem. Cara, que porra é essa, velho? O que? Nada. O que vocês estavam fazendo agora? Ele tropeçou aqui. Bem na hora que você abriu, ele tropeçou aqui. Não foi nada. E aí você tava me traindo? Claro que não. Ele tropeçou aqui. O Blurmet, não me brigava. Pietra, você tava me traindo, Pietra. Não! Pietra, eu vi, Pietra. Claro que não, ele tropeçou aqui. Calma. Pietra, me solta. Calma. Me solta. Calma. Oi, eu tinha nada disso não, hein? Eu disse, pelo amor de Deus, não faz isso não. Por que você tá rindo, sua vagabunda? Eu não tô rindo. Não era nada. A gente tava brincando. Velho, eu vi você me traindo, velho. O que que você viu? Você viu na cama com ele? Não? Amor, para. Nunca vou te trair. Me solta. Me solta! Porra, porra! Você sabe que eu nunca ia fazer isso, cara. Faz o que você quiser, mas me dá essa faca. Certo, sai. Para. Não me bate, eu tô grávida. Você é uma vagabunda. Eu não sou uma vagabunda, eu te amo. Vem cá, viado. Vem cá, filha puta. Calma, Ezinho. Alho, caralho. Vai acontecer o lado entre a gente, Ezinho. Calma. Não vai acontecer o lado. Calma, ele. Não para, calma. Calma, me solta. Solta. Me solta. Você viu, Ezinho? Vou te matar, porra. Você viu, Elinha, Ezinho, que eu tô te sei, cara. Amor, a gente tá trollando você no YouTube. Ali é... Calma, amor. Tá? Porra, velho. Por que você tá fazendo essa brincadeira com o palhaço, velho? Cara, você vai tomar no meio do cu de você. Isso não se brinca, não, velho. Você não trola com todo mundo, a gente tá sacaneando com você. Mas é meu trabalho, Pedro. Eu tava brincando com o povo. Você não tinha que fazer essa brincadeira comigo. Mas você vai ganhar dinheiro também. Como que vocês colocaram essa porra da câmera ali em cima, velho? É, a gente usou um pouquinho de durex. Sei lá. Ficou ali, velho. Você é um viado, velho. Ué, velho. Não, exatamente. Ele é viado. Como é que eu vou te trair com ele? Como você pensou nisso? Nossa. Vem cá, meu amorzinho. Eu nem me chamei essa porra. 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 Eu nem me chamei essa porra.